Olá, ainda pouco conhecido, o autismo é um transtorno que afeta a capacidade de comunicação e as relações sociais. Dois anos após a sanção da lei de proteção aos autistas, o governo publicou um decreto que regulamenta o direito à saúde no SUS com atendimento qualificado. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Antônio José Ferreira, ele é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos. Olá, secretário, seja bem-vindo. Olá, Carla, muito bom estar aqui com você mais uma vez. É isso aí, secretário. Bem, o autismo afeta quantas pessoas aqui no Brasil? Vocês têm um levantamento aí a respeito desses números? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Estas pessoas não eram reconhecidas enquanto pessoas com deficiência. E agora, Carla, com a lei 12.764 de 2012 e com o decreto 8368, sancionado pela presidenta Dilma e publicado em 2 de dezembro do ano passado, agora 2014, nós pudemos avançar bastante em ações para o atendimento a essas pessoas que passam a ser também agora compreendidas como pessoas com deficiência. Quais são as principais dificuldades que as pessoas com autismo enfrentam hoje, secretário? As pessoas, essas pessoas, elas sofrem muito preconceito. É uma deficiência pouco conhecida, a sociedade, olha, se a sociedade já tem dificuldade em interagir com aquelas deficiências mais conhecidas, com pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência visual, as pessoas que têm mesmo dificuldade em interagir, em compreender as pessoas com aspecto autista, que é uma deficiência, que tem peculiaridades distintas, diferenciadas e, portanto, sofrem bastante preconceito pelo desconhecimento que a sociedade tem e pelas dificuldades que tem de interagir com essas pessoas. Secretário, quais são as ações previstas na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo? Bom, o primeiro avanço é compreender essas pessoas e tê-las enquanto pessoas com deficiência. Deste modo, essas pessoas agora passam a receber todo o atendimento do governo federal na perspectiva da política transversal. As políticas para as pessoas com deficiência no governo federal são políticas transversais, todos os ministérios devem pensar em suas ações, medidas que atendam estas pessoas. E a gente consegue avançar bastante dentro da rede de cuidados e atendimento à saúde da pessoa com deficiência no âmbito do SUS. Nós conseguimos avançar muito com políticas de inclusão educacional para estas pessoas e todos os serviços do governo estão à disposição, pensando e compreendendo as características desses brasileiros e brasileiras que têm autismo. Bom, falando em inclusão educacional, a escola pode recusar a matrícula de um aluno autista? O que a lei diz? Olha, a escola não pode recusar a matrícula de ninguém. Não pode discriminar nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, nem por cor, nem por raça, nem por sexo, nem por tipo de deficiência. Existe sim, ainda existe, alguma resistência de matricular crianças autistas, mas isso, Carla, neste decreto que a presidenta Dilma sancionou, e isto foi um grande avanço, O dirigente escolar que, digamos assim, o dirigente escolar que recusar matricular uma criança com essa característica, ele pode ser responsabilizado administrativamente, inclusive podendo pagar multas. E o Ministério da Educação é o ministério responsável por fazer esta apuração e por aplicar essas sanções. Bom, em relação à questão da saúde, as nossas unidades estão preparadas para identificar, diagnosticar e tratar as pessoas com autismo? Ó, Carla, em 2011, a presidenta Dilma lançou o Plano Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O Plano Nacional, ele estabelece, no âmbito do SUS, a rede de cuidado e atendimento à saúde da pessoa com deficiência, conforme eu já falei, e traz ali duas ações fundamentais para este público. Primeiro, a identificação, né, precoce com o diagnóstico para identificar as deficiências. Na medida em que a deficiência é identificada, a criança passa a ser atendida nos centros especializados de reabilitação e em toda a rede do SUS, mas também as suas famílias são orientadas. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que era o seguinte, como o autismo, ele é pouco conhecido, Então, nós não tínhamos profissionais médicos devidamente empoderados acerca do conhecimento deste tipo de deficiência. Então, o governo federal, no âmbito do Viver Sem Limite, também publicou, não é, um caderno de diretrizes terapêuticas orientando e uniformizando no país inteiro o atendimento a estas pessoas. Isto foi, né, de fundamental importância para que agora a gente comece a ter médicos mais capacitados e compreendendo bem todas essas peculiaridades destes brasileiros que têm esta deficiência. Bom, falando em peculiaridades, a gente já disse que há atendimento na área da saúde, existe a inclusão educacional. Em relação a poder trabalhar, enfim, entrar no mercado de trabalho, o autista pode hoje trabalhar? Pode sim trabalhar, ele pode se capacitar, né, dentro do Pronatec, dentro dos cursos de qualificação profissional que o governo federal tem conseguido garantir para todos os brasileiros e brasileiras. Isso vai depender também, não é, do nível, né, da deficiência, né, se é um autismo mais moderado, não é, se é um autismo mais discreto, é possível, sim, que essas pessoas tenham condições, não é, de estar aprendendo, é, aprendendo dentro do aspecto profissional, não é, e uma profissão e tendo condições, sim, de trabalhar. Nós temos, inclusive, pessoas com essas características que estão na universidade, não é, temos outros que ainda não conseguiram se escolarizar. Então, isso também vai um pouco, Carla, do nível da deficiência, se ela é moderada ou se ela é mais severa. Bom, secretário, o senhor já explicou que a política é transversal, né, passa por diversas passas, enfim, qual é o papel da Secretaria de Direitos Humanos? A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela tem, não é, este papel de fazer a coordenação dessa política, a articulação com todos os ministérios para que todas as ações desenvolvidas sejam possíveis às pessoas com deficiência. Nós não podemos, não é, fazer investimento com recursos públicos para uns deixando outros de fora. Tem que ser a política pública de forma transversal e de uma maneira que universalize o atendimento e que atenda a todas as pessoas respeitando, não é, as suas diferenças, respeitando as suas peculiaridades. É nessa perspectiva que nós trabalhamos, é nessa perspectiva que a gente leva esta mensagem ao Ministério dos Esportes para que suas ações façam ações para as pessoas com deficiência, ao turismo, à cultura e todos os setores do governo. E temos conseguido avanços importantes, Carla, nesse sentido, a gente pode dizer que o primeiro governo da Presidenta Dilma foi bastante exitoso, neste sentido, de pensar políticas públicas de forma transversais que atenda a todos os brasileiros e brasileiras que necessitem desse serviço. E quais são os desafios dessa nova legislação? O desafio da nova legislação é tirar do papel e fazer prático na vida das pessoas. Fazer com que todos conheçam, que as famílias conheçam, que as pessoas com autismo conheçam, que reivindiquem, não é, que façam de fato a lei acontecer. E também, não é, que todos os gestores possam também ter a compreensão para também o cumprimento. A lei, ela se estabelece para todos os brasileiros e brasileiras e a população precisa conhecer. Em caso de discriminação, né, por exemplo, se uma pessoa com autismo não consegue a matrícula na escola, ele pode recorrer ao Ministério da Educação, pode ligar para o Disque Direitos Humanos, lá na Secretaria de Direitos Humanos, o Disque 100, fazer a reclamação que nós vamos apurar e nós vamos encaminhar as providências para que esta pessoa possa ser incluída educacionalmente. Bom, compreensão e formação são as palavras-chave para ver desenvolvimento, inserção dessas pessoas, enfim, na sociedade, no mercado de trabalho, na escola? Eu acho que nós todos precisamos compreender, não é, um ao outro, tendo ou não deficiência. Eu acho que isso é um grande desafio da sociedade. Você veja, muitas vezes, no trabalho, a gente tem dificuldade de compreender os colegas, tendo ou não tendo deficiência. Claro que tendo uma peculiaridade, uma diferenciação, né, um modo diferente de ter um comportamento é algo que muitas vezes provoca estranheza. Mas é bom que a gente compreenda isso porque o ser humano é diverso, é plural, não é? Ninguém é igual ao outro. E é nestas diferenciações que a gente luta por igualdade, igualdade de direito, né, igualdade de acesso a estas políticas. Então, é neste sentido que eu acho que a gente precisa muito avançar, né, enquanto sociedade. Agora, secretário, qual a orientação para os pais, enfim, identificada a doença, né, o que os pais devem fazer, onde é que eles podem procurar ajuda? Então, identificado, sendo no âmbito do SUS, né, o próprio, a própria rede de cuidados e atendimento da pessoa com deficiência já encaminha, né, para os centros, né, especializados de reabitação, para os centros de atendimento psicossocial, mas também as pessoas podem, como eu lhe disse, né, procurar a Secretaria de Direitos Humanos através do ISC-100, né, pode procurar uma unidade escolar para a matrícula e para os primeiros encaminhamentos educacionais desta criança. Então, Carla, hoje, as condições, né, para garantir os direitos de uma pessoa com estas características é muito mais fácil a partir da lei e a partir do decreto que garante aí um salto de qualidade na melhoria de vida dessas pessoas. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Estamos sempre à disposição para falar dos avanços e dos desafios que temos para garantir melhor os dias às pessoas com deficiência no Brasil. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.sdh.gov.br. E para rever essa entrevista, acesse o endereço eletrônico www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.